Começando, quero aqui, com muita satisfação, primeiro parabenizar a diretoria do Lino, da GCM, que encerrou seu mandato nesse mês. Parabéns pelo trabalho que foi executado à frente da GCM, sempre valorizando a categoria. Parabéns ao Lino e a toda a diretoria por esse mandato. E também, aproveitando, parabenizando a nova diretoria que foi eleita para a GCM, para o bienio agora 2021-2023, Márcio Amenta, o Martino, presidente, o vice-presidente Rafael Duta de Oliveira, o tesoureiro César Fernando Martins, o suplente Ulisses Viúdes, secretário do Ricardo de Oliveira Cândido, o suplente Rafael Zabela Sanches, o conselho fiscal Ismael Filipe, o Gustavo Bisoli e a Isabela Rodrigues. Parabenizar pela eleição, foi chapa única. Isso mostra a união da GCM na nossa cidade. Espero que esse mandato seja produtivo e dê resultados para a categoria. E quero aqui, já nessa linha da GCM, senhor presidente, nós estamos elaborando um projeto, criando em São José do Preto, aproveitando essa onda, aproveitando aí o momento político do nosso Estado, onde a nossa região agora é região metropolitana. Nós estamos apresentando um projeto que já deve ser, acho que já foi protocolado hoje, se não foi hoje, vai ser amanhã, criando a nossa GCM, Guarda Municipal Metropolitana. Quer dizer, com isso, essa associação metropolitana, ela terá muito mais força, ela pode agregar cidades da região e se tornar realmente uma associação de peso, que ela possa estar brigando a nível estadual e federal, com o poder público, com as entidades, para a melhoria das condições da GCM. Então, estamos aí já em fase final de elaboração, logicamente procurando em outras regiões, onde já existe projeto nessa mesma linha, que a gente possa apresentar um projeto totalmente legal, para que a gente não incorra nenhum erro, que depois o projeto possa não prosperar. Então, espero que até amanhã a gente possa estar na próxima sessão lendo esse projeto e já peço apoio da Casa para aprovação por unanimidade desse projeto. Nós apresentamos, senhor presidente, já foi lido nessa sessão, uma reivindicação antiga dos taxistas. Em outras cidades do estado de São Paulo e do Brasil, os taxistas, eles podem usar a faixa exclusiva de ônibus. Essa é uma reivindicação antiga e esse é o momento adequado onde nós estamos apresentando ao senhor prefeito municipal esse projeto, pedindo que a aprovação da Casa, com certeza, e que o prefeito Edinho possa sancionar esse projeto, que vai beneficiar não só os taxistas. Nós estamos vendo aí o preço que está a gasolina, um preço absurdo. Então, quanto mais tempo no trânsito, mais custo para os taxistas. Essa categoria tem sofrido demais nos últimos anos. Então, com a aprovação desse projeto, com certeza os taxistas vão poder andar mais rápido, vão rodar mais rápido. Os municípios, os usuários do táxi também vão ser beneficiados, que a corrida vai ficar menor, menos tempo andando no táxi ou branco. E com isso, o valor diminui e a corrida fica mais rápida, beneficiando até, além do taxista, beneficiando a população. Então, espero que a gente possa aprovar esse projeto e o prefeito possa sancioná-lo. Para encerrar, senhor presidente, na última semana nós tivemos mais uma edição do Comida de Boteco. Isso que já é uma tradição já de muitos anos, principalmente Belo Horizonte, Rio de Janeiro, onde isso sempre foi muito forte. E nessa edição, mais uma vez, acho que é uma coisa bacana, é para valorizar, para divulgar os bares, para poder, ainda mais esse setor de bar e restaurante, foi um dos setores que mais sofreu e foi a categoria que mais fechou restaurante e bar, foi essa categoria, esse comércio. Comércio, bar e restaurante é um absurdo. Eu vou até fazer um levantamento, mas é coisa de milhares que fecharam a nível de Brasil, não tenho nem noção, porque sofreu demais. Foi realmente a categoria que fechou mesmo. Praticamente trabalhou muito pouco nessa pandemia, por questões até das regras que nós tivemos que seguir, que a ciência nos impôs e não tinha como fugir disso. Então, nessa nova edição do Comida de Boteco, mais uma vez, o Bar do Cidinho, que nos representou lá no Rio de Janeiro, também, foi o tricampeão, o Bar do Cidinho. Para quem não conhece, aqui na Anchieta, subindo ali a Filadelfo, é um bar tradicional da nossa cidade. Para encerrar, seu presidente, então, parabenizar o Bar do Cidinho pelo tricampeonato, toda a sua família, pelo trabalho que dedica lá e pelos produtos que eles fazem lá, muito gostoso, por sinal. Em segundo lugar ficou o Bar Fino Sabor, a quem a gente parabeniza também, e o Bar Esquina Ceará, que ficou em terceiro lugar. Então, parabéns a todos aqueles que participaram dessa edição do Comida de Boteco, e que para nós é um orgulho poder fazer essa moção de aplauso. Obrigado, seu presidente.